E aí galera do Angliclubber, tudo bom com vocês? Eu, Kenji Maeda, vim trazer mais uma review pra vocês A review hoje vai ser de um fumo da Masaya Masaya é laranja com chocolate Vê se vocês conseguem ver aí Foi um fumo que eu comprei no Paraguai fim de semana passado E bom, as considerações Bom, o corte dele eu achei meio grande assim Algumas coisas grandes, alguns galhos Mas sem problema pra armar Seria melhor se picotasse, mas assim não tem nenhuma dificuldade assim Muito grande pra poder armar O cheiro dele é... Parece aqueles chocolates que... Eu acho que é da Lindor Lindt, não sei Que é chocolate com laranja E tem um cheiro tanto quanto alcoólico Parece muito um... Um licor de... Chamado... Contro Não sei se vocês conhecem aí Mas o cheiro lembra muito Só que... Você sente um pouquinho mais de chocolate Daí... Porque aquele licor é um licor de laranja Com um toque de chocolate No cheiro mesmo dá pra sentir mais como se fosse um licor de laranja com toque de chocolate Tô no meu setup Um dos meus setups padrões Tô com uma Fence amarela O Mini Camanja O... BR Mate Bafador egípcio E dois Coco Beast Boomer Vocês podem ver a fumaça Em grande quantidade Bem denso Só do gosto um pouco O gosto lembra O gosto puxa muito pra laranja Na puxada Quando você puxa Você sente mais o gosto da laranja E quando você solta Você sente Um pouco mais do chocolate Misturado com a laranja Mas é... Seria mais laranja que chocolate Tanto na puxada Quando você solta No gosto Perde muito Aquele cheiro alcoólico Que eu comentei agora Você sente mais o... Aquela laranja assim Só que é artificial Não tão assim Puxado pro natural Um pouquinho mais artificial Como se fosse... Parecido com um suco de laranja Mais puxado Como se fosse um doce mesmo Um chocolate com sabor laranja E quase nada de alcoólico Parece muito Como se fosse um... Bombom de licor Só que de laranja E tem um gosto bem único assim Nunca fumei nada parecido Nunca vi nenhuma outra marca Sim... Talvez eu tenha visto Mas eu nunca fumei mesmo Um... Pundo... Uma essência assim De laranja com chocolate Eu acho ele um tanto enjoativo Não dá pra você fumar assim Três set seguido dele Dois set no máximo assim Seria o ideal assim Pelo menos pra mim que... Eu achei um pouco enjoativo O cheiro e o gosto são um pouco... São bem parecidos até Só mais essa questão de parecer mais alcoólico Que difere um pouco Eu recomendo esse fumo aí Quem quiser experimentar Compra um ou dois caixinhos de 50 gramas aí É um fumo bem gostoso Só que... Não é aquele fumo que você vai fumar toda hora Por exemplo Tem muita gente que fuma muita menta seguida Já... Esse aqui eu não diria a mesma coisa Seria tipo... Mas pra variar um pouco Do padrão É o que sente mesmo é mais a laranja Chocolate ele fica bem superficial É um... É um fumo assim... Cítrico Cítrico adocicado Levemente adocicado Mais pro cítrico Eu acho que é isso aí galera Valeu aí por assistirem Até a próxima Tchau